tudo bem seja bem vindos ao canal bom galera o seguinte saiu a v13.5 já faz tempo infelizmente eu não pude trazer para vocês aqui no dia eu vou mostrar para vocês como instala e mostrar para vocês a diferença na boa tem muitas pessoas que estão me mandando um print falando assim fernando cavou fulano ciclano está falando mal de você da resposta eu não citei nome de ninguém e se as pessoas se sentem seduída problema o mico é criador de salve data e ele troca uma ideia de boa comigo ele era um dos caras que era para ficar ofendido nessa história de verdade galera de verdade quem tá me mandando as denúncias as denúncias assim entre aspas né quem tá me mandando é os prints de conversa pessoal falando mal vídeo eu bloqueei vários canais eu não quero mais assistir porque já passou do videogame para o pessoal eu não me importo se estão falando bem ou mal tô cagando meu compromisso sempre foi com os inscritos eu vou tentar ajudar na medida que possível sempre lutei pela comunidade do do brasil e pela comunidade ps3 prego que se destaca muito ele vai ser muito martelado isso você tem a certeza rio grande do sul tá passando por um problema muito sério que é enchente puder fazer uma doação até que seja simples eu vou fazer a minha doação aqui é bem simples é um valor irrisório mas só para mostrar que em vez a gente tá brigando por salve data vamos brigar nesse momento para ajudar a galera então é o seguinte galera eu vou fazer uma doação aqui para o pessoal do rio grande mas antes de tudo eu preciso chamar a patroa porque galera eu tenho meu celular como eu ando muito na rua e não tem um pio eu tenho picos mas é fica no celular da minha mulher eu só trabalho assim não gasto meu dinheiro quem gasta é a patroa faz favor posso fazer uma doação pessoal do sul o valor é simbólico tá não é somos ricos não aqui o instituto cultural florestal tem mais uma graninha para mim gastar trabalhar tchau beijo obrigado essa é a face antiga ao fagner antigo ganso olha só ele tá com a face mais nova aqui na v3.5 a face dele tá mais velha a galera é o seguinte eu vou deixar para vocês esses dois arquivos de atualização e o salve data se não tiver dois não vai dar certo praticamente a mudança da v3.4 para v3.5 é faces reais bom agora eu vou extrair tudo tá galera extrair vou extrair aqui salve data extraído você vai pegar essa pasta ps3 outra pasta que não seja essa ps3 ó aí lascou vai ficar ruim formatar o seu pendrive como fete 32 formato ele como fete 32 aca fofo quero passar por ftp fica à vontade você escolhe como você quer passar ftp você tem que ter acesso aos dois arquivos vou abrir meu pendrive aqui e o que vocês vão fazer você vai copiar esses dois arquivos copiar então copiar colar esperar os arquivos não são tão grande porque eu como eu te falei não vai mudar tanta coisa o que vai mudar é mais fácil você entra em gerenciador de pacote aqui de mente o meu aqui é diferente porque ele tem um esquema diferente a galera tá aqui vamos colocar apertar aqui essa é 629 mb é bem pouquinho galera é pouquinho mesmo vamos aguardar terminou o arquivo é pequenininho voltar importante você colocar o save se você não colocar não dá certo você vem no utilitários utilitários de dados guardados do ps3 pode apagar o seu salve antigo que você tem aí você vai apertar o triângulo e vai eliminar eliminar ou excluir só o save tramos no nosso pendrive apertamos o triângulo e copiar copiamos para dentro do videogame agora vamos ver a mágica acontecer galera olha pós atualizado agora vamos olhar a face do ganso ele tá mais velho né interessante muito tempo o pessoal criando salve ele continuava no vão né o que que você tem um campeonato brasileiro atualizado de save data e um e aí coloca um bless para jogar os europeus que vão mudar os uniformes europeu tal vamos mudar muita coisa agora em 2024 mas aí fica à vontade tá galera então daqui para cá você não atualiza atualizar mais você pode atualizar por meio de salve data que a galera vai vender agora vai vai virar o comércio de salve data aí agora sim agora vocês podem ter salve data mais para a equipe para nós acabou tá fofo o campeonato brasileiro foi um adeus ou um até logo eu acredito que foi um até logo não foi um adeus definitivo a gente são maior futebol do mundo muitos falam para você galera e mente para caramba aí que o dono da pet falou que fulano falou mentira galera o dono da pet sempre vem continuando lutando por nós brasileiros só que foi uma eleição e essa eleição foi perdida e vamos ver se daqui para frente vai ter o campeonato brasileiro forte abraço acho que eu não esqueci de nada né esqueci de alguma coisa um grande beijo no coração e galera desculpa demorar fazer vídeo galera é porque é falta de tempo tô saindo para viajar agora e só volto na segunda-feira forte abraço fique com deus e até o próximo vídeo quando que é o próximo vídeo é que a eu não sei um abraço e até daqui a pouco não sei quando eu volto